Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês três roseiras do meu jardim. Essa daqui eu plantei há mais ou menos uns dois meses. Ela já soltou uma flor, e aí eu podei, e agora ela tem mais essa daqui. E tá com esse botão, que vai abrir essa semana, já tá quase abrindo. E tá começando mais um botão aqui, e outra ali. Tem mais ou menos uns dois meses que eu plantei essa roseira. Aqui no sol, agora é sete horas da manhã, o sol já tá bem quente aqui. Agora eu vou mostrar a outra roseira que eu plantei. Tem mais ou menos umas... Essa aqui tem quase dois meses também. Só que essa é a primeira vez que ela tá soltando flores. Olha, ela não foi muito bem aqui, nesse cantinho. Tem até um acompanhante ali junto com ela. Mas ela é muito bem bonita, assim, diferente. Diferente. Na verdade eu achava que ela era amarela igual àquela outra. Mas, como a maioria das vezes, as cores não vêm igual prometido, não. Mas ela é diferente, então eu gostei também. Olha como ela é linda. Deixa eu ver se ela tem cheiro. Ela é muito cheirosa. Cheiro de rosa mesmo. E agora eu vou mostrar a outra pra vocês. A outra. Essa daqui, que eu já fiz vídeo dela antes. E ela tá aqui desde que... Logo que eu mudei pra essa casa, eu mudei pra cá em fevereiro. Eu já plantei ela. Plantei ela em março, mais ou menos. Então, essa daqui. Agora nós estamos em setembro. Ela tem seis meses. Que eu não tá aqui. Plantei pequena igual aquelas. Essa aqui já deu muitas floradas. E essa é mais uma. Eu andei até tirando rosas dela pra levar pro trabalho. Pra enfeitar a mesa. Mas ela continua linda. Cheia de rosa. Cheia de botões. Cheia de brotos. E plantada no sol. Eu acho que esse é o grande segredo. Colocar ela num local que o solo seja bem drenado. E que pegue o sol da manhã. Igual essa daqui. Ok? Até o próximo vídeo.